Em pleno domingo, o comércio ferveu. Os amantes de carros rebaixados e tunados invadiram o terminal da França, trazendo muito estilo, muito glamour e um ronco diferenciado num encontro que reuniu diversas tribos. Veja como foi agora. O evento, coisa linda. Ainda estamos no meio do evento. Já tivemos diversas premiações. Fomos agraciados aqui com diversos clubes de carros antigos, carros de esporte. Tivemos marcas excelentes aqui, como BMW, Mercedes, Porsche, enfim, diversos carros de esporte. E é isso que a gente quer, agregar e unir todo mundo. E um ponto bacana desse evento nosso foi a questão solidária. Foram diversas doações de sangue e umas duas toneladas de alimentos que nós conseguimos arrecadar hoje. Esse evento é de suma importância para a gente, para divulgar nosso trabalho, da nossa equipe, que é a equipe. Para mostrar o trabalho da galera sobre o rebaixamento de carro, também hoje a gente quase ganha a equipe solidária. Conseguimos arrecadar vários alimentos para famílias carentes, para instituições. Para prestigiar esse evento aqui, é muito importante trazer alimentos. E o mais importante é ver as amizades, ver os amigos e tudo isso aí, carro rebaixado. Então, galera, Túlio, parabéns pelo evento. O evento está show de bola. E estamos aí. Música Estamos mais uma vez aqui e agradecer a Túlio Rebouças pela participação da 071 Garage Club. Entendeu? Nos deu esse prestígio. E é um evento muito bom, porque integra todas as equipes de Salvador, não só de Salvador, como da Bahia, de um modo geral. Entendeu? E é isso aí, né? Música Galera, transmitindo aqui, atualmente no colégio, para falar a respeito da minha família. Minha família nasceu de oito carros e que hoje se tornou a minha segunda família, a Renegados Clube. Tu é Renegados! Tu é Renegados! Tu é Renegados! Tu é Renegados! E a respeito do evento, só temos a agradecer, porque, na verdade, Salvador está precisando de um espaço que divulgue a nossa cultura, que divulgue a qualidade de andar de carro baixo. Entendeu? A gente é muito discriminado, a gente é muito taxado. É... É racha, é isso, mas não. Hoje a gente está aqui para mostrar nosso espaço, lutar pelo nosso espaço. Entendeu? Música Bom, pessoal, aqui é o Furca. Eu levei três anos para fazer nele. As modificações feitas foram o reforço do chassi, chegando o eixo dianteiro 20 centímetros para frente. Eu rebaixei o teto em 20 centímetros. Alarguei os paralamas, porque o Detran exige que o pneu seja coberto. Ele tem a roda esportiva, tem banco de couro, ar-condicionado, vidro elétrico, tem câmara de ré e tem o motor de um Audi destachado 1.9, que hoje ele só tem um carburador 3E, onde antes tinha a tuba e injeção. E esse é o Furca. Música A gente está aqui representando o Clube do Apala da Bahia pelo segundo ano consecutivo do evento aqui do Tune, certo? É importante mostrar a consolidação entre a família automobilística, tanto os antigos quanto os Tunes, aqui todo mundo junto, em prol de um objetivo comum, que é o carro. Obrigado pela participação e pela comunicação de sala com a gente. Obrigado pela recepção. E ano que vem estamos aí novamente. Música Estamos mais uma vez aqui, o Clube de Arrancada, nesse evento magnífico aqui. Nós estamos trazendo o automobilismo de novo, juntando o esporte. Os nossos carros que estão aqui são carros diversos, desde carro tunado, carro de competição, carro esportivo. Automobilismo é com segurança, todo mundo junto aqui. Música 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 Tchau, tchau.